E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a segunda parte do nosso Guia Básico de Sobrevivência no TMUX. O objetivo do nosso Guia Básico é justamente dar para você os recursos essenciais para você se movimentar no TMUX, para você começar a utilizar e explorar o TMUX sem ficar perdido em procedimentos do tipo como que eu entro, como que eu saio, como que eu crio uma nova janela, como que eu crio um painel e coisas desse tipo. Aqui nós não vamos falar de aspectos muito técnicos ou muito avançados sobre o uso do TMUX. Isso vai ficar para outros vídeos. A minha ideia com esse Guia é mostrar que para começar a utilizar o TMUX, você não precisa saber tantas coisas assim. Eu sei, são alguns atalhos a mais que você vai precisar conhecer, alguns comandos a mais para gerenciar as sessões do TMUX, mas no geral é o que você precisa saber para começar. Outra coisa que você vai precisar saber para começar a trabalhar com o TMUX é que esta configuração padrão dele pode ser muito confusa, mas ele oferece recursos de configuração que podem facilitar muito a nossa vida. Isso vai ficar para outros vídeos. Mesmo assim, lá embaixo vocês estão vendo o link do meu repositório sobre esse vídeo. É o codberg.org barra blau underline araújo barra tmuxvideos. Lá eu já coloquei, inclusive, a configuração que eu uso aqui hoje, neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo. Eu só desativei essa configuração para que você tivesse uma experiência mais padrão do TMUX. Muito bem, antes da gente começar, como sempre, eu preciso dar um recadinho. Nós precisamos muito do seu apoio. Esse trabalho que a gente faz aqui nos vídeos, nos cursos e, enfim, outros projetos que eu faço assinando como a comunidade de BXP, precisam muito de uma força. E tem várias formas de você dar essa força para a gente. Uma delas é adquirindo o pequeno manual do programador Gnubesh, que está à disposição lá no meu site, no blauaraújo.com. Outra forma é me contratando para aulas particulares de Shell, AWK e até de introdução a algumas linguagens de programação e desenvolvimento web. Como, por exemplo, a introdução ao PHP para desenvolvimento web ou do PHP apenas como linguagem. E aí a gente vê aqui na linha de comando, que é o chamado PHP CLI. Inclusive, você pode contratar essas aulas particulares para ter à disposição alguém tirando as suas dúvidas sobre Shell, sobre esses assuntos todos, ao longo aí de 20 aulas. Ok? Também lá em blauaraújo.com você encontra mais informações sobre isso. Outra forma de apoio muito importante é você preferir acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, lá na plataforma Odisse. Isso porque já faz algum tempo nós estamos trabalhando para desobrigar você de ter uma conta no Google ou acessar o serviço do Google, necessariamente, né? Para ter acesso aos nossos vídeos. Nós já ensinamos você aqui a utilizar o YouTube DL para baixar os vídeos no YouTube e assistir localmente aí no seu computador, mas também você pode assistir online através da plataforma Odisse. Que além de ser uma ótima opção para você que vai assistir, também remunera o nosso trabalho através de uma moeda interna criada por eles mesmos. Com essa moeda nós podemos investir no canal e até, enfim, com alguma dificuldade, a gente já consegue até resgatar e transformar essas moedas em reais, né? E poder usar ali para comprar um pão, um leite. Agora, se você puder, se você quiser, também existe a possibilidade de fazer doações via Pix, PicPay e Paypal. Tudo isso você encontra lá no blauaraújo.com. Todos os links estão lá. Tá certo? Se você já apoia o nosso trabalho, meu, muito obrigado. E se você ainda não apoia, considere dar a sua força para que esses vídeos e todas as nossas atividades tenham continuidade. Ok? Beleza. Vamos ao que interessa. Só para relembrar, na primeira parte nós vimos as técnicas de gerenciamento das sessões do TMUX. Relembrando, o TMUX, dentro da terminologia adotada por esse desenvolvimento, por esse projeto, considera os terminais como clientes, nos quais você executa sessões. Cada sessão corresponde a um conjunto de tarefas que você vai executar aí no seu dia a dia. Se você é um desenvolvedor, você vai abrir vários editores, vários manuais, tudo numa única sessão de trabalho. Então nós vimos como criar sessões, nós vimos como fechar sessões, como destruir sessões, como voltar a uma sessão já criada, obviamente, e também como alterar o nome dessas sessões, para que fique mais organizado o seu trabalho. Agora nós vamos nos concentrar na movimentação já dentro de uma sessão aberta. Nós vamos aprender a trabalhar com janelas, painéis e outros recursos diversos que são essenciais para você trabalhar com o TMUX. Como você pode observar, nós temos aqui um pequeno diálogo que se sobrepõe ao nosso vídeo toda vez que eu teclo alguma coisa. Eu coloquei isso para que você tenha uma noção dos atalhos que eu estou utilizando para os vários efeitos aqui no TMUX. O nome desse programa é Screen Keys e ele é bastante útil e existe nos repositórios das principais distribuições por aí. Do Debian, com certeza, ele está. Muito bem, na primeira parte, apesar do foco serem as sessões, nós vimos também rapidamente algo sobre o trabalho com as janelas, sobre o gerenciamento das janelas. Nós vimos, inclusive, que aquilo que é chamado pelo TMUX de janelas é bem equivalente, é bem parecido com o que nós chamamos de espaços de trabalho. Então, essa parte aqui será basicamente uma revisão e um aprofundamento, porque eu me lembro de ter esquecido de mostrar, de demonstrar aqueles pedidos de confirmação. Dá uma olhadinha lá no outro vídeo que vocês vão ver que eu comento que certas operações com janelas e painéis vão pedir confirmações da gente. E eu fiquei de demonstrar isso e não demonstrei, mas dessa vez nós vamos ver isso com calma, ok? Bom, para criar uma nova janela, como nós vimos, é o prefixo C. Vamos aproveitar também para reforçar essa ideia de prefixo, principalmente para quem está assistindo o segundo vídeo antes do primeiro. Primeiro, prefixo é uma combinação de teclas que o TMUX utiliza para entrar em um determinado modo de trabalho, um determinado modo de comandos. Por padrão, esta combinação de teclas é a CTRL-B. Você tecla CTRL-B e, em seguida, você entra com um comando, por exemplo, C, para criar uma nova janela, que é o nosso caso aqui, prefixo seguido da tecla C, cria uma nova janela dentro da seção corrente do TMUX. Nós vimos também no primeiro vídeo que nós podemos circular pelas janelas utilizando o atalho do prefixo seguido de uma tecla N ou P. N vai para a próxima janela, aqui, ó, N vai para a próxima janela, janela seguinte, na ordem que ela aparece lá embaixo na barra, e P volta para a janela anterior. E nós podemos circular por todas essas janelas simplesmente teclando uma dessas duas opções. Ou apenas N vai circulando por várias janelas, ou P fazendo essa mesma circulação, só que no sentido inverso, ok? Nós também vimos algo que está aqui no final, que é o prefixo seguido da tecla W. Esse atalho, prefixo W, faz com que abra um diálogo onde nós podemos utilizar as setas do teclado, né, as teclas de direção, para selecionar uma janela sem precisar utilizar repetidamente a tecla N ou a tecla P. Mas também vimos que através desse atalho, prefixo W, nós podemos circular até pelas seções do Temux que já estejam criadas, né, elas não precisam estar abertas, inclusive. Nós vamos rever isso daqui e vamos complementar o assunto das operações com as janelas, mostrando que as janelas também podem ser renomeadas. E é o que a gente faz com o prefixo seguido da tecla vírgula, ok? Então, vamos à prática, vamos ver como isso funciona. Eu vou mudar aqui de área de trabalho, super 2, estão vendo? Aqui é o atalho que eu utilizo no I3WM, isso não tem nada a ver com o Temux. Mas vamos começar listando as seções existentes. Vamos ver, Temux, LS. Olha, não tem nenhuma seção, nós destruímos todas as seções na primeira parte. Além disso, eu já desliguei esse computador e como eu avisei lá na primeira parte, quando você desliga o seu computador, as seções também vão embora, elas não são persistentes entre reboots. Muito bem, vamos criar aqui uma nova seção. Vamos criar uma seção com o nome Temux, New, traço S e o nome da seção. Vamos chamar de Demo, de Demonstração. Aqui na nossa seção de Demonstração, você precisa reparar que o primeiro, né? O nome da seção está aqui embaixo no painel, na Status Bar, Demo. Nós estamos nas janelas de índice 0, que tem o nome do programa que eu estou utilizando no momento. Como eu tenho apenas uma seção do Shell aberta, o que eu vejo aqui embaixo é o nome desse Shell, Bash. E esse asterisco aqui é um indicador da janela em que eu estou trabalhando no momento. Se eu tiver mais de uma janela, apenas uma delas terá esse asterisco. Vamos criar uma janela, ó, Ctrl-B, C. Isso cria uma nova janela. Repare lá embaixo que agora eu tenho uma janela com índice 1, chamada também de Bash, porque é o programa que eu estou utilizando nessa segunda janela. E, quanto ao indicador, repare que agora a janela 0 está com um traço. Isso significa que não é a janela em que eu estou trabalhando no momento. Mas, o que acontece quando eu executo um programa nessa janela que está executando o Shell Bash? Digamos que eu execute o programa Nano, o editor de textos. Depois de algum tempo, você vai notar que lá embaixo, deixa eu começar a digitar alguma coisa, editando texto. Repara que aqui embaixo já mudou para Nano. O problema é que, primeiro, tem a questão da demora. Segundo, que o Temux parece que teve que notar uma alteração no estado do Nano para fazer a mudança do nome ali embaixo da janela em uso. Para que isso fique um pouco mais organizado e previsível, a gente pode alterar o nome da janela. E a gente faz isso com o atalho CTRL-B, no caso é o prefixo padrão, vírgula. Repara que ali embaixo a barrinha ficou amarela e a gente pode mudar o nome. Por exemplo, editor. Vou colocar editor. Agora, essa janela se chama editor e não importa o que eu faço. O programa que eu esteja utilizando. Ali sempre será a minha janela chamada editor. Deixa eu sair daqui. Não vou salvar. Olha, eu voltei para o Bash e continuo a editor. Eu posso fazer qualquer outra atividade aqui, chamar qualquer outro programa que não vai alterar o nome da minha janela. Vamos aproveitar para voltar para a janela 0, CTRL-B-N. Voltei para a janela 0, que se chama Bash. E vamos executar aqui, por exemplo, o MAN Nano, que foi o programa que a gente utilizou na janela 1. Então, está aqui. Está executando o MAN. Repara que já mudou aqui embaixo para MAN, OK? Porque é o programa em execução. E eu vou renomear também, só para a gente brincar com essa possibilidade, né? CTRL-B, vírgula. E aí eu vou chamar isso de, essa janela de manual. Fica mais fácil. Ou vou colocar assim, ó, MANUAIS. Olha lá. Então, eu tenho uma janela onde eu abro os meus manuais. Eu posso abrir mais de um. E nós vamos ver como dividir a janela em vários painéis, né? Mas eu posso abrir mais de um. E voltar ali para o meu trabalho. CTRL-B-N. Voltei aqui para o editor. Vou abrir o viitmux.conf. Está aqui, eu estou mexendo em uma configuração, por exemplo. Repara que não mudou para VI, está apenas editor. Aí eu tenho uma dúvida. Eu dou o CTRL-B-N. Volto lá para a janela 0. Além do CTRL-B-N ou P, eu poderia utilizar o CTRL-B e o índice. Então, o índice 0, eu volto para a janela manuais. CTRL-B e índice 1, eu venho para a janela do editor. Ou então, eu posso utilizar, como já mostrei na primeira parte, o CTRL-B-W. E aí, eu navego, inclusive com um preview. Olha que interessante. Com um preview do que está sendo feito nessas janelas. Ok? Então, manuais, editor. Essa alternância que a gente faz entre janelas com o prefixo W é muito útil, muito prática. Repara que está muito legal mesmo a forma que esse diálogo mostra para a gente o que está acontecendo nas seções do Temux. Aqui, no 0, nessa linha 0, eu tenho a sessão demo como um todo. Repara que tem um sinalzinho de menos. Eu posso teclar menos, depois teclar mais, está vendo? Para esconder ou para, eu até me confundi aqui, ou para exibir a árvore de janelas de uma sessão. Além disso, repare que quando eu estou na linha do nome da sessão, eu tenho todas as janelas abertas, as que couberem aqui na exibição no seu terminal. No caso, eu tenho a janela 0, manuais, janela 1, editor. E eu só preciso tomar cuidado, porque se eu quiser ir, por exemplo, para a janela editor, eu não vou teclar 1, como o índice do nome da janela pode sugerir. Mas eu vou ter que teclar 2, porque é o número, deixa eu voltar lá, Ctrl B, W, é o número que está sendo exibido para mim na lista. Isso porque eu posso ter outras seções do Temux, e essa contagem à esquerda, 0, 1, 2, ela é contínua, ela vai continuar por outras seções. Então, você acessa pelo teclado, utilizando o número indicado ali à esquerda, tá certo? A gente sai desse diálogo com a tecla Q, e aliás, sai de qualquer buffer do Temux com a tecla Q. Enfim, eu vou deixar essa seção como está, eu só vou voltar para a janela 0, e vou encerrar essa seção. Deixa eu fazer aqui um Ctrl B, lembra como faz? Ctrl B, prefixo, né? D de dado, o D de desconecta, de desacopla a seção do Temux. Ela ainda existe, ó, Temux, L, S, e eu tenho ali a seção demo com duas janelas. Ok? Vamos criar uma segunda seção aqui, ó, Temux, New, menos S, teste. Agora eu tenho uma seção teste, e eu vou executar um LS aqui, só para ter alguma coisa. Aliás, eu vou fazer o LS menos L, para ter bastante coisa nessa janela. Vou fazer novamente o Ctrl B, W, e olha, a janela BESH está aqui representada também com a miniatura, e recebeu o número à esquerda ali, 4, 3 é a seção teste, ok? E enquanto 2 e 1 ainda são as janelas da seção que a gente estava trabalhando. Então eu estou na seção teste, nesse momento, trabalhando na janela 0, BESH. Mas se eu quiser ir para a seção demo janela 2, eu teclo 2 aqui, ó, e agora repara lá embaixo que eu mudei para a seção demo. Então a gente pode transitar por várias seções. Isso é muito interessante, tá? É uma forma muito prática de navegar pelos nossos trabalhos, pelas tarefas que a gente está executando em várias seções. Que, novamente, para sair, eu já estou de volta aqui à minha seção demo, eu vou encerrar o VI, o VIN, e quero matar essa janela. Como eu destruo essa janela? Para destruir uma janela, e todos os painéis que existirem nela, nós usamos o prefixo ezinho comercial. Olha lá, kill window editor, matar a janela editor? Sim ou não? Foi dessa confirmação que eu falei na primeira parte. Aqui eu teclo Y e pronto, eu não tenho mais a janela editor. É a mesma coisa aqui na janela manuais. Eu vou sair do manual e vou fazer prefixo, que é o CTRL B, ezinho comercial, matar a janela manual. Dessa vez eu vou colocar não. Porque a diferença de você matar uma janela pelo prefixo e comercial, ou simplesmente encerrando cada uma das seções de shell em execução nos painéis dessa janela, é que com o prefixo e comercial, eu tenho que confirmar a minha ação. inclusive porque se for a última janela, como é o caso, eu também vou encerrar a seção. Essa seção demo será destruída. E é o que eu vou fazer aqui agora. Prefixo, que é o CTRL B, e comercial, mata a janela manuais? Sim. Repare que eu saí, e se eu fizer agora um TMUX LS, eu só tenho a seção teste, que foi a segunda que nós criamos. Beleza, então vamos voltar lá para o nosso slide, porque chegou a hora de falar sobre os painéis, as divisões das janelas. No TMUX, o conceito de painel é exatamente isso, é uma divisão que você faz da janela. Só que nenhuma divisão, nenhum painel pode existir sem um shell. Na verdade, cada painel que você abre dentro de uma janela, é mais um terminal que você está abrindo. Bom, por padrão, as teclas para dividir janelas no TMUX são muito esquisitas. É prefixo percentual, divide o painel verticalmente, e prefixo aspas, divide horizontalmente. Na hora de fazer uma configuração, essa é uma das primeiras coisas que a gente muda. Mas aqui nós não vamos mudar, não hoje, não nesse vídeo, porque a gente precisa conhecer as configurações que vêm por padrão. Até porque você pode, eventualmente, cair num TMUX que não é seu, que não foi configurado por você. E conhecer os atalhos que vêm por padrão é uma necessidade básica. Faz parte daquilo que a gente tem que saber para sobreviver no TMUX. Mas é muito fácil mudar isso depois, a gente vai ver em outros vídeos, mas vamos lembrar, percentual vertical e, aspas, é a divisão horizontal. Os painéis também podem ser destruídos com o prefixo seguido da tecla X. E isso vai pedir uma confirmação. Ou, como nós já fizemos no primeiro vídeo, simplesmente encerrando a seção do Shell, que é aberta em cada painel. Lembrando também que, quando você fecha todas as seções, todos os painéis de uma janela, você também vai destruir a janela. Ok? Bom, a navegação a gente vai ver ali na prática, mas só para resumir, prefixo, ponto e vírgula. Volta ao último painel ativo, ou seja, o último painel, o painel anterior, o painel que nós estávamos utilizando antes. Prefixo também, com as setas, muda para o painel na direção da seta. E a gente pode circular pelos painéis, à esquerda e à direita, utilizando as chaves. Então, prefixo chave para a esquerda, vai para o painel da esquerda, prefixo chave para a direita, vai para o painel da direita, e assim por diante. Agora, também tem um recurso, que permite que a gente navegue entre os painéis, abrindo o indicadorzinho visual, que tem no TMUX, e a gente ativa com o prefixo seguido da tecla Q. Esse indicador vai exibir sobre cada painel um número. Então, logo após o Q, se você digitar um desses números, você vai para o painel. Então, são várias formas de chegar aos painéis. Vamos dar uma olhada nisso na prática. Deixa eu voltar para o terminal. Eu vou utilizar essa seção teste mesmo, e já que ela foi a última seção acessada, basta eu fazer TMUX A. Pronto, estou reconectado à última seção utilizada. Vou limpar a tela, e vou começar fazendo divisões. Vamos fazer as primeiras divisões aqui desta janela, da janela zero, dash. Então, é Ctrl B, percentual, divisão vertical. Estando neste painel, se eu fizer agora Ctrl B, aspas, duplas, né? Eu tenho uma divisão horizontal. Para navegar entre esses painéis, como eu falei, Ctrl B, seta para cima, Ctrl B, seta para o lado, Ctrl B, seta para o outro lado, Ctrl B, seta para baixo, ou então Ctrl B, seta para o lado, eu navego entre eles. Eu posso continuar fazendo divisões. Eu estou aqui nesse painel da esquerda, e eu posso dividi-lo também verticalmente. Então, ó, Ctrl B, aspas. Agora eu tenho quatro painéis, né? Então, para cima, Ctrl B para o lado, Ctrl B para baixo, Ctrl B para cá. É muito simples, tá? É chato, porque você tem que usar o Ctrl B. E uma das configurações que a gente faz é atribuir, por exemplo, como eu tenho na minha configuração, o atalho Alt, setas, para fazer essa mudança, sem precisar teclar o prefixo. Bom, e como que eu destruo essas janelas? Se eu fizer o Exit nessa seção do Shell, né? Por exemplo, eu mato essa janela. Mas, eu também posso fazer prefixo X. E aí, como eu também havia dito, ele pede a confirmação se eu quero realmente matar o painel. Mas eu não vou matar agora, porque eu quero mostrar o indicador, que é muito legalzinho, inclusive, né? A gente faz Ctrl B, Q, aparecem os números, né? E rapidamente, olha que rápido que é. E aí, a gente já tem uma noção da janela para onde a gente quer ir. Então, se eu quiser ir para a janela 0, eu dou o Ctrl B, Q, espero aparecer. Agora, ó, não pode demorar muito. Está vendo como é crítica a questão do tempo aqui? Ó, Ctrl B, Q, 0. A mudança tem que ser feita enquanto os indicadores estão exibidos, são exibidos aqui para a gente, né? Então, Ctrl B, Q, 2. Aí, eu consigo ir para 2. Aí, eu quero ir para 1. Ctrl B, Q, 1. Olha, perdi o tempo de novo. Olha só que legal. Ctrl B, Q, 1. Agora foi. Então, esse método, ele é um pouco mais... Ele é bonito, né? Porque o Ctrl B, Q é legal, mostra esses números, né? Mostra, inclusive, o tamanho dos painéis. Mas, ele é meio crítico em relação ao tempo. Tá? Ctrl B, Q, 0. Com a prática, você pega o tempo, né? Agora, eu perdi o tempo aqui. Vamos fazer de novo. Ctrl B, Q, 2. Não fui, ó. Até Ctrl B, Q, 2. Agora foi. Tá? Mas, também, não há necessidade disso. Porque a gente ainda pode navegar entre os painéis. Aqui, ó. Com o Ctrl B, W. O prefixo W, né? Para ser mais exato. Ah, mas eu não estou vendo os painéis. Ah, estou vendo ali embaixo. 0, 1, 2, né? Aquele preview que a gente tem do conteúdo da janela. Mas, ali em cima, no menu, eu só tenho 0, 1. Sendo que o 1 é o nome da minha janela, BESH, né? Com 3 painéis. Mas, repara que tem um sinalzinho de mais. E a gente pode, também, navegar pelo menu. Então, se você tiver com janelas de mais e painéis de mais, pode ser útil. Na prática, não é muito legal ficar dividindo muito a tela, né? Dividindo muito a janela. Isso pode causar alguma confusão. Eu costumo trabalhar com, no máximo, 3, como eu fiz aqui, nessa demonstração. E o interessante mesmo é a gente criar novas janelas. Sabe? Alternar entre as janelas é um pouco mais fácil do que alternar entre os painéis. Eu uso mais os painéis quando eu preciso ter algo visível sempre. E nunca é muita coisa. Normalmente, são dois painéis trabalhando com instâncias do VI ou do VIN. Aí o manual fica em outra janela. Eu não preciso ficar com o manual 100% do tempo ali na minha frente. Ou então, um navegador num painel. Um navegador tipo W3M num painel. E assim eu vou administrando o meu trabalho. É um pouco de exagero trabalhar com muitos painéis. Tá certo? Mas isso é só um toque. Você que decide. Bom, vamos fechar isso aqui com Q. E vamos fechar agora os painéis. Vou fechar esse painel aí que está em foco no momento. Ctrl B, que é o prefixo X. Agora eu vou confirmar. Quero matar esse painel. Vou dar um Ctrl B, X novamente. Matei esse painel. E eu posso destruir a sessão agora se eu simplesmente fechar o último painel da última janela. Então, como não é isso que a gente quer fazer, vamos dar uma olhadinha novamente lá nos slides. Voltando aqui para os slides. Bom, ainda sobre painéis. Olha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que não é legal ter um monte de painéis abertos, né? Eu vou criar um painel. Vou criar um outro painel aqui, horizontal. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu estou com o Man Tmux, por exemplo. O manual do Tmux. Aqui em cima eu vou abrir um, sei lá, fazer um LS menos L. Tanto faz. Ah, o Agatop. Agatop é muito clássico. Olha como é que ficou apertado, né? Aí eu vou para a janela de cá. Eu estou fazendo uma edição da minha configuração no Tmux. Aliás, não é assim, tá? A configuração no Tmux é um arquivo oculto. Você está com um ponto na frente do nome. Aqui, como eu renomeei para que a gente tivesse a experiência padrão. Mas, enfim, é só um toque para não achar que esse é o arquivo, é o nome certo do arquivo. Ah, mas está tudo muito apertado, muito complicado. Isso é o que eu estava falando, sobre a usabilidade da coisa, né? Fica muito apertado você ter um monte de painéis. É muito mais interessante você criar uma nova janela e ir alternando entre elas. Agora, existe uma outra forma de você otimizar o seu trabalho e deixar ainda tudo visível, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui, eu estou no painel do Agatop. Se eu fizer Ctrl B, Z, eu dou um zoom nesse painel. Eu estou na mesma janela, os outros painéis ainda existem, mas eles estão cobertos pelo painel que eu selecionei e apliquei o Ctrl Z, né? Ctrl B, Z, o prefixo Z. E eu vou fazer isso novamente, ó, Ctrl B, Z. Agora, não está mais em zoom. Se eu fizer o Ctrl B, setinha para baixo, agora eu estou no meu manual, ó, Ctrl B, Z. Eu tenho agora o manual em tela cheia, né? E eu vou novamente, Ctrl B, Z, para voltar ao normal. E eu vou para o Ctrl B, setinha para a esquerda, para ir para a janela do Via A e do Vim. E eu faço o Ctrl B, Z, para ter mais espaço para edição. Então, você pode também colocar tudo em painéis e alternar o zoom, né? Quando você quiser destaque de algum desses painéis dessa janela. Tá, eu vou sair do Via A, hein? Vou sair, deixa eu olhar, ó, Ctrl B, setinha, vou sair aqui também do manual do TMUX. Ctrl B, setinha para cima, eu vou sair do H-Top e eu vou começar a fechar essas janelas todas, esses painéis todos. Ctrl B, X. Olha, Enter não confirma, tá? Não tem valor padrão. É Ctrl B, X, Y, tá? Ctrl B, X, Y novamente. Ctrl B, X e Y novamente. Y. E aí, eu não tenho mais nenhum painel, não tenho mais nenhuma janela e também não tenho mais nenhuma sessão do TMUX. Mas eu vou criar uma nova sessão para mostrar outra coisa bem legal que dá para fazer com os painéis. Olha só isso. Eu vou fazer um padrão dessa vez. TMUX. Ok? Nossa sessão se chama zero, número zero. Vou criar aqui um painel. Ctrl B, percentual. Aqui eu vou colocar o mando TMUX. Ok? Ctrl B, setinha. Aliás, eu não mostrei isso ainda, né? Ctrl B, chave para a esquerda. E Ctrl B, chave para a direita, eu troco os painéis de posição. O da direita vai para a esquerda e o da esquerda vai para a direita, né? Dá para fazer um swap, que a gente chama. Aliás, eu acho que lá no começo eu falei errado. Eu falei que dava para circular. Não, não é para circular. Circular são as setinhas. Mas o swap é feito com as chaves. Enfim, aí aqui nesse painel da esquerda eu vou fazer só um LS mesmo. Está aí, só para ter alguma coisa. Aí eu estou achando que está muito tumultuado, muito bagunçado. Olha o que eu faço. Eu vou pegar esse painel em que eu estou e vou teclar Ctrl B, exclamação. Repara que agora, olha aqui embaixo, eu tenho uma nova janela chamada BESH, que foi onde eu executei o meu LS menos L. Se eu fizer Ctrl B, N, para circular, agora sim circular entre as janelas, né? Eu tenho uma janela onde só está em execução o manual do TMUX. É uma outra forma de trabalhar também. Deixa eu sair disso. Agora eu não tenho como tornar essa janela de volta um painel. Eu acredito que essa mudança, ela é irreversível. Então a gente vai voltar lá na primeira janela para criar um outro painel. Vou criar um painel aqui assim. Uma das coisas mais... Aliás, eu vou criar outro antes de falar sobre isso, ó. Ctrl B, aspas. Uma das coisas mais complicadas, quando a gente está começando, né? É saber como vai redimensionar esses painéis. Às vezes eu quero mais espaço. Vou fazer aqui de novo, ó. LS menos L. Ficou meio bagunçado. Eu quero redimensionar esse painel onde eu executei o LS. Então, para isso, a gente usa o Ctrl B, se continua segurando o Ctrl e vai movendo. Aliás, tem um tempo também. Se a gente perde o tempo, ele para de fazer o redimensionamento. Segurando o Ctrl, ó. Pronto. Dessa vez eu consegui. Tá? Enfim. Então, Ctrl B, Ctrl setas, você redimensiona o painel. Então, Ctrl B, seguro o Ctrl. Aqui, ó. Se o meu intervalo aqui for rápido o suficiente, eu não perco o meu Ctrl setas, ok? E eu consigo redimensionar à vontade. A mesma coisa acontece quando a gente redimensiona verticalmente, né? Então, ó. Ctrl B, Ctrl para cima ou para baixo, eu só não posso perder o tempo. Se eu perder o tempo, eu deixo de redimensionar. Bom, nós vimos a criação de painéis, vimos a circulação entre eles, a movimentação entre eles. Vimos agora há pouco o swap. Eu vou destruir essa seção, né? Essa janela, né? Com o Ctrl B, Ezinho comercial. Destruir. Vou fazer isso novamente, para destruir essa última janela e fechar completamente essa seção. Tmux menos LS. Não tenho seção nenhuma. Eu vou limpar. Vamos dar uma olhada nos nossos slides, para ver se faltou alguma coisa. Ah, faltou. Faltou mostrar. Faltou mostrar a redistribuição dos tamanhos de forma igual. Então, vamos mostrar isso rapidamente. Vamos lá, novamente, para o terminal. Um Tmux básico aqui, padrão. Vamos criar aqui uma janela dividida verticalmente. E aí, eu vou redimensionar. Ctrl B, Ctrl setinhas rapidamente. Ficou um maior do que o outro. Se eu quiser que ambos tenham o mesmo tamanho, eu faço Ctrl B, E maiúsculo. Ok? Ficou tudo igual. E vale também para as divisões horizontais. Olha, Ctrl B, aspas. Aí, eu vou fazer Ctrl B, setinha para cima e para baixo, sem perder o tempo, né? Aí, tudo bem, eu estou lá. Ctrl B, E maiúsculo. Eu tenho de novo uma divisão igual. Tá? Essas divisões, assim, elas não são tão importantes para a sua sobrevivência, né? Eu digo o redimensionamento aqui igual dos painéis. Você consegue tranquilamente fazer isso com um simples redimensionamento. Mas, é mais uma dica aí para você. Tá certo? Agora sim, vamos destruir essa janela e, com isso, destruir também a seção. Ok? Beleza? Limpando e vamos aos slides. Bom, uma coisa interessante que o Temux tem é a sua própria linha de comando. A gente inicia essa linha de comando, a gente acessa essa linha de comando com o prefixo Ctrl B, dois pontos. E é bem semelhante a linha de comandos do VI, do VIN. Esse modo de comando do Temux permite que a gente execute comandos que não estão em atalhos, não estão definidos como atalhos nas nossas configurações e nem na configuração padrão do Temux. Na verdade, os atalhos que vêm configurados por padrão e até aqueles que nós acrescentamos, são uma pequena parte das coisas que o Temux é capaz de fazer através de comandos. Então, por isso, a gente tem acesso ao prefixo dois pontos para iniciar essa linha de comandos. Além disso, a gente pode obter ajuda sobre os atalhos que já estão associados a comandos com o prefixo Ctrl B e interrogação. E isso faz também com que o Temux exiba uma coisa que a gente chama de buffer. Só que essa não é a única forma da gente ter acesso a buffers do Temux. Na verdade, nem para rolar, por exemplo, uma saída do terminal que seja longa demais, a gente conseguiria se não fossem esses buffers. Quando você faz uma listagem, por exemplo, a gente vai fazer isso na prática, você lista o conteúdo do arquivo etc.pazwd. Isso não cabe ali no terminal, há uma rolagem. Normalmente, você, habituado com ambientes gráficos, tentaria utilizar a rodinha do mouse para poder rolar essa saída e procurar o que você quer encontrar ali dentro. Mas não é assim que funciona no Temux. Essa saída vai para um acumulador, que é um buffer, né? Buffer e acumulador é a mesma coisa. E você só consegue navegar pelas linhas desse acumulador entrando no que a gente chama de modo buffer. Existem dois tipos de buffers que a gente pode iniciar aqui no Temux. Um deles é o buffer que você simplesmente inicia para fazer exatamente isso, localizar alguma coisa que você queira encontrar na saída do terminal. E o outro é o que a gente chama de modo cópia, que também vai fazer uma exibição do buffer, vai permitir a navegação pelo buffer, mas nesse caso, para você selecionar algo que você queira copiar dali. O fato é que, em ambas as situações, nós podemos realizar pesquisas nessas saídas acumuladas em buffers. E eu vou demonstrar isso tudo para vocês agora aqui na prática. Deixa eu mudar o terminal. Então, deixa eu fazer um super 2. Beleza. E iniciar uma nova sessão genérica do Temux. Opa! Temux não. Temux. Maravilha. Só uma nota rápida aqui, né? Vocês podem reparar pela data e pelo horário que esse vídeo está sendo produzido, está sendo gravado em várias etapas, né? Eu não tenho como fazer tudo de uma tacada só aqui. Eu não tenho nem um intervalo de tempo suficientemente grande para fazer uma gravação dessas, tá? Então, não estranhem, por favor, esses horários malucos que aparecem aqui na status bar do nosso Temux. Muito bem. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a ajuda. A ajuda... Aliás, eu vou até fazer um negócio antes aqui, ó. Ctrl B e o percentual para criar dois painéis, né? Para dividir a janela em dois painéis. Aí eu estou no painel da direita e faço Ctrl B, interrogação. Isso fez com que se abrisse o buffer de ajuda, né? Uma das formas de você identificar que está em um buffer é essa indicação aqui no canto superior direito que mostra a quantidade de linhas acumuladas. No caso aqui, nós temos 73 linhas nesse buffer de ajuda, tá? Nessa mensagem de ajuda. Aliás, eu falei que havia dois tipos de buffer aqui no Temux. E existe um terceiro tipo, que é exatamente o buffer das mensagens do próprio Temux. Ajuda e outros tipos de mensagens que também são apresentadas dessa forma. Bom, para sair de qualquer buffer, você tecla Q. E eu vou fazer de novo a ajuda, né? Então é prefixo e interrogação, para mostrar que a gente tem aqui o que cada atalho já configurado faz. Mas a gente não tem nessa lista os comandos que de fato produzem os efeitos descritos aqui no Temux. Mas é uma ajuda. E também serve para a gente testar uma coisa. Deixa eu ver se isso funciona. Ó, isso aqui não vai funcionar, mas se eu fizer a Ctrl S. Ah, maravilha! Por padrão, em buffers assim, a menos que você configure algumas coisas, eu vou mostrar isso para vocês. Por padrão, você inicia a busca em um buffer com Ctrl S. O Ctrl S busca, a partir do cursor, para baixo. E é isso que está aparecendo na barra amarela ali, de Search Down. E eu posso procurar, por exemplo, Window. E ele vai marcando ali para mim todas as ocorrências de Window. Do Enter, continua marcado. Aqui no buffer, sem o mouse ativado, eu vou mostrar como que isso funciona, eu faço, com a rolagem aqui da rodinha do mouse, eu faço o cursor subir e descer pelas linhas do acumulador. Mas eu posso usar o teclado, posso usar Home, posso usar End, posso usar Page App, posso usar Page Down. Tudo isso para navegar por esse texto. Aliás, se eu quiser buscar os termos acima da posição do cursor, aproveitando que ele está lá no final, eu, em vez do Ctrl S, eu vou usar o Ctrl R. E repara em um detalhe aqui, muito importante. Eu não estou usando o prefixo, porque eu já estou em outro modo de operação. Eu estou em um modo que eu chamo de modo Buffer. Então, aqui eu posso procurar, por exemplo, por pane, de painel. E aí, está tudo ali marcado. Inclusive, ali em cima, repara, que nós temos a quantidade de resultados da busca. Bom, vou dar um Q. Opa, Q não. Primeiro eu tenho que dar Enter ali na busca, né? E agora, eu teclo Q para sair desse buffer. Bom, o problema é que toda saída de terminal produzida aqui nessas seções do shell em execução também vão parar em buffers como esse. E foi o que eu comentei. Deixa eu ir para o painel da esquerda. E foi o que eu comentei sobre a leitura, a saída, a leitura do conteúdo do arquivo barra etc barra passwd. Então, vamos fazer exatamente isso aqui, ó. É cat barra etc barra passwd. A saída é muito longa, né? E, às vezes, eu quero ver uma linha que não está na área visível. Se eu utilizar a rodinha do mouse aqui, que seria o meu primeiro impulso como usuário de interfaces gráficas, repare que eu só estou fazendo uma circulação pelos últimos comandos, né? Pelo histórico de comandos do shell. Mas, se eu quiser ver algo acima dessa posição no cursor, eu vou precisar, então, usar o CTRL B e P de app. Com isso, eu posiciono o meu cursor, observa aqui que ele está bem aqui embaixo, né? Mas ele foi basicamente para o início daquela página onde eu estava. Como assim, página? Deixa eu voltar aqui. Ele foi parar na primeira linha visível aqui dessa saída do terminal. Isso é o que a gente chama de página. Uma página é uma quantidade de linhas visíveis no terminal. E o cursor fica, se movimenta livremente por toda essa saída. De novo, eu posso usar P de app, posso usar P de down, posso usar, deixa eu ir para uma linha qualquer aqui, eu posso usar home, end, ok? Bom, e será que eu consigo fazer buscas? Vamos tentar aqui, ó, CTRL S. Olha, eu consigo fazer buscas utilizando o CTRL S no modo buffer. E aí, eu posso procurar pelo meu usuário. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, blau, e já encontrei a linha que contém as informações do meu usuário, nesse ETC barra PASWD. Então, essa seria a utilidade da manipulação do buffer, propriamente dito. Mas não é necessariamente assim, não é sempre assim que a gente opera. Porque, deixa eu dar um Enter aqui, e eu teclar Q novamente, é claro, para sair do modo buffer. Repara que agora eu estou de novo no controle do terminal. A coisa mais interessante aqui do buffer, é que ele está subordinado a outras opções de modos de operação. Por exemplo, existe um modo que é semelhante ao modo de operação de um IMAX, ou então de um editor VI. Ou até pode estar subordinado ao fato do mouse estar habilitado ou não. E é isso que eu vou fazer agora. Porque, olha como... Vamos relembrar qual é o comportamento. Estou usando o mouse para cima e para baixo, e eu só estou mudando ali embaixo o comando dos históricos. Estou circulando pelos últimos comandos do histórico. Mas, eu vou entrar aqui no modo de comando, CTRL B, dois pontos, e vou executar um comando, 7-G, mouse on. Esse é o típico comando que você colocaria nas configurações do seu tmux, no seu tmux.conf, um arquivo oculto, .tmux.conf, na sua pasta pessoal, na sua home. Com esse comando, eu ativo o modo mouse. Então, agora aqui, olha, eu tenho até um menu com o botão direito do mouse, o menu do próprio tmux. E, olha que interessante, se eu usar a rodinha do mouse, agora eu entro automaticamente no modo buffer. E aí, eu posso fazer as minhas buscas, né? CTRL S ou CTRL R para buscar acima do cursor, né? Enfim, eu posso trabalhar com o buffer dessa forma. Para sair é Q. Então, o que acontece muito? A pessoa pega uma configuração pronta na internet, onde tem ali a ativação do uso do mouse. Aí, chega aqui no tmux, de repente, se depara com uma listagem dessas, que é longa demais, que não coube em uma página de saída do terminal, e pega o mouse e rola para cima. Ele está vendo que está tudo certinho. Daí, a pouco, ele fala, beleza, já vi o que eu queria, já marquei aqui o que eu queria. Aliás, eu acabei antecipando uma coisa. Vou fazer de novo. Já marquei o que eu queria, já copiei, e agora eu vou começar a digitar comandos. Mas, pera, cadê o cursor? Está aqui. Vou fazer um LS. Ele não vai reagir da mesma forma que ele está no modo buffer. Entendeu? Então, esse é um detalhe interessante. Para sair do modo buffer, tecla Q, e aí você pode fazer o seu LS de boa. E, aliás, para demonstrar que a gente está falando das saídas, repara que nós temos a saída do CAT, etc.passwd, e temos também a saída do comando seguinte, e tudo o que você digitar aqui. Então, essa é a pegadinha. Sobre o que eu fiz ali, sem querer, acabei dando spoiler do próximo assunto, é o seguinte, quando você está em modo buffer, e isso é muito comum em qualquer aplicativo, qualquer programa de linha de comando, que também trabalhe com o seu próprio buffer, o que acontece é que, ao marcar alguma coisa aqui, você está utilizando a marcação que é feita pelo próprio programa, da forma que o programa acha que deve funcionar esse tipo de marcação. Se você quiser a marcação original do seu terminal, o que você faz é a seleção com o Shift pressionado. Infelizmente, aqui eu não programei o nosso Screen Key para mostrar que eu estou pressionando a tecla Shift, e isso me permite fazer essa marcação. Agora eu já tirei o dedo do Shift, e, de repente, segurando o Shift novamente, usar o botão direito para ter o acesso ao menu do terminal, e não mais do T-Max, e fazer uma cópia. E, com isso, aqui depois, Ctrl-Shift-V, eu colo o texto copiado. Tá certo? Bom, mas observem um detalhe aqui, quando eu faço a seleção, vou começar a seleção aqui em Havaí, tá? Repara, gente, que a seleção inclui essa barrinha, inclui tudo que estiver do lado direito também. O terminal que está fazendo essa cópia, ou até o processo de seleção, vai incluir tudo que estiver na parte que a gente não quer também. E aí, é um bom exemplo de uso do... Ah, sim, para desmarcar, você clica no terminal, pressionando o Shift também. Então, ó, Shift, marquei, estou fazendo qualquer outra coisa. Aí, para eu desmarcar, é Shift novamente, e o clique. Tá? Mas, enfim, o que eu queria mostrar é o seguinte, você pode utilizar o buffer do T-Mux para fazer as suas seleções e cópias, mas também pode utilizar a marcação feita segurando o Shift do terminal, desde que você tome cuidado com esses limites, né? O fato de você estar copiando tudo isso aqui que está do lado direito, inclusive essa barrinha, ó. Eu vou fazer a demonstração de novo, deixa eu desmarcar, ó. Olha isso daqui. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó. Está vendo que eu selecionei também a barrinha de separação dos dois painéis? Legal. Vou usar o Shift aqui novamente, e para clicar com o botão direito e selecionar o copiar do menu do meu terminal, não mais do T-Mux. E aí, eu vou chegar aqui embaixo, ó, Ctrl, Shift e V. Repara só que a barrinha está aqui também, ó. Está vendo? Então, isso é um problema. Mas tem uma solução. Então, eu estava dizendo da oportunidade de demonstrar uma coisa, e a coisa é essa. Lembra que a gente tem o Zoom, né? Então, ó, Ctrl, B, Z, eu entro no modo Zoom. Isso já me permite fazer uma seleção com os recursos do terminal um pouco mais tranquila. Então, ó, eu selecionei isso tudo aqui. não estou incluindo nada à direita ou à esquerda, né? Eventualmente, se eu fizer o contrário, deixa eu sair do modo Zoom. Ctrl, B, Z. Agora, eu vou fazer um swap aqui, ó. Ctrl, B. Ó, troquei de lado. Eu vou começar a selecionar aqui de Havaí novamente, ó. Repara que eu estou pegando o que está à esquerda dessa vez, tá? E não é a forma mais interessante. Sempre que você for usar o recurso de marcação e cópia do próprio terminal, que inclui o Ctrl, Shift, C e o Ctrl, Shift, V, também, que a gente costuma utilizar, antes disso, entra no Zoom. Aí você entrou no Zoom, cadê o Havaí aqui, ó? De novo, ó, segurei o Shift, estou selecionando a linha onde aparece o Havaí, e aí eu faço o Ctrl, Shift, C para copiar. Não mostrou o Shift, está vendo? Mostrou o C maiúsculo apenas, mas tudo bem. E aí embaixo, no Ctrl, Shift, V, eu tenho a colagem daquilo que eu copiei. Está certo? Mas existem formas de fazer cópias e colas com os recursos do próprio Temux. E é isso que a gente vai ver já já. Deixa eu só limpar primeiro tudo aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl, C e limpar novamente, porque é exatamente o que eu quero mostrar para você. A gente pode copiar e colar com os recursos do próprio Temux. O problema é que existe algum desencontro de informações aí entre as coisas que estão nos manuais. Aliás, é um detalhe importante, o Temux, ele está em constante desenvolvimento, ele está muito ativo, e é muito comum alguns comandos não funcionarem, dependendo da versão. mas, enfim, não quero me estender nessa parte porque aqui é um guia de sobrevivência, tá? Então, eu vou passar para você o que funciona para a sua sobrevivência. Se você fizer um Ctrl, B, interrogação, e fizer uma pesquisa aqui, que com certeza vai repetir a última pesquisa, Ctrl, S, tá? E buscar por Copy, você vai ver que tem lá Ctrl, B, abre colchetes, serve para entrar em modo cópia. É... Select. Olha, eu não tenho nenhuma ocorrência de Selection. Tá? Observando lá em cima no canto superior direito. Então, Select, Ctrl, B, Space. Select, Next Layout. Mas não é isso que a gente quer. Aqui você vai encontrar, aqui, nós temos os atalhos que são prefixados, ou seja, todos eles começam com o Ctrl, B. Não há aqui para a gente uma definição de qual tecla a gente tem que utilizar para iniciar uma seleção. Então, se eu fizer aqui mesmo um Ctrl, Ctrl, B, colchete, na verdade, eu entrei no modo de cópia do buffer lá do... da seção do terminal que eu estou usando, da seção do shell que eu estou utilizando. eu posso rolar para cima, ainda está aqui o nosso... o nosso etc. Paz WD. Aí, o que dizem é que você tem que teclar espaço para entrar no modo de seleção. Eu vou fazer de novo, Repara o que acontece quando eu teclo espaço. estou aqui em blau, tá? Teclei espaço para começar a seleção, mas o meu cursor foi para lá embaixo. Ou seja, está furada essa informação e ela é verdade, mas dependendo de uma configuração que você faz para definir que sistema de seleção e cópia você vai utilizar no modo cópia. Então, teclando o Q novamente, Q novamente para sair do buffer da ajuda que ainda estava lá e eu vou repetir o comando. Cate a tc paz WD. Ctrl, B, entrei no modo cópia, teclando o espaço eu deveria entrar no modo de seleção e não entro. Q novamente para sair. Qual é o comando que a gente vai utilizar para isso? E esse comando viria também lá no nosso arquivo de configurações. O que eu vou fazer então é Ctrl, B, dois pontos e vou digitar esse comando aqui. Na verdade, eu vou colar porque é muito longo para eu ficar digitando no vídeo. Mas é 7W menos G molde quis. Agora, o nosso conjunto de teclas, inclusive o conjunto de teclas utilizado para fazer a seleção e cópia vai seguir o modelo do VI, do programa VIN. Vou dar enter aqui e vou repetir o Ctrl, B, colchete para entrar no modo de cópia. Então, agora eu vou chegar ali novamente onde eu estava. O Home já não está mais funcionando. Olha só, Home End já não funciona. O que funciona aqui é circunflexo para ir para o início e cifrão para ir para o final da linha. Então, circunflexo. Agora, eu quero começar a selecionar aqui na linha do Blau. Espaço. Agora, eu estou entrando no modo de seleção que equivale ao modo visual lá do VI, do VIN. Aqui, inclusive, no início eu posso teclar o cifrão para selecionar até o fim da linha ou então eu posso utilizar aqui o circunflexo para desmarcar a partir desse ponto onde eu comecei a fazer a seleção. E se eu der enter eu saio no modo cópia. mas não é apenas sair eu saio copiando a seleção. Então, vamos fazer novamente CTRL B colchete eu estou no modo de cópia. Agora, eu vou até ali a linha do Blau circunflexo espaço para iniciar e eu vou copiar até aqui. Até aqui. Certo? Aí, eu dou enter volto para o modo normal de operação e CTRL B aí já é fecha colchete para você fazer a cola. Então, abre colchete você entra no modo de cópia e fecha colchete você cola aquilo que você selecionar no modo de cópia. Será que funciona também lá no nosso buffer de ajuda? Vamos fazer CTRL B interrogação eu já estou num buffer não entrei o modo de cópia aí que eu falo que basicamente o modo buffer é a mesma coisa que o modo de cópia porque observa eu apertei espaço e eu posso começar a selecionar olha só aí eu dou enter e faço o CTRL B até executou porque eu copiei o quebra de linha também mas está aqui novamente eu fiz a colagem do que estava no buffer agora o mais interessante ainda que é o que faz valer a pena a gente aprender a usar o modo cópia é o fato da gente ter um menu igualzinho aquele menu ali da seleção da seleção de painéis e janelas e seções só para a gente trabalhar com o que está no buffer é como se a gente tivesse um gerenciador de clipboard como não é exatamente um gerenciador de clipboard de uso exclusivo nas seções do Tmux e a gente faz isso com CTRL B cerquilha aqui nesse CTRL B cerquilha repara que eu tenho aqui vários buffers de várias coisas copiadas aqui vários trechos que eu fiz seleção e cópia nem lembro mais de onde vem tanta coisa mas o mais interessante é que eu posso usar esse buffer de cópia para fazer cópias então eu chego aqui espaço aí eu venho copio daqui tá aí vou dar enter e aí CTRL B fecha colchetes está ali agora esse não é mais legal o mais legal é o CTRL B igual que aí sim a gente tem aquele menu maravilhoso onde a gente pode escolher pelo número ali à esquerda o conteúdo a ser colado e isso é extremamente útil a gente sai daqui com o Q ou pode sei lá vou pegar essa primeira aqui ó list manager 6 então peguei o 6 já sai colado ali na linha do comando ou no editor em que você estiver trabalhando ou em qualquer outro programa onde você possa colar coisas no terminal né então é muito interessante e vale a pena conhecer deixa eu limpar para eu começar a encaminhar para o final esse nosso guia de sobrevivência no TMUX eu vou inclusive para o slide para ver se eu não esqueci de nada ah eu esqueci de um detalhe deixa deixa eu voltar ali para o para o terminal e eu vou fazer agora o vou pegar um buffer pronto aqui o CTRL B interrogação então repara como que a gente faz a busca vou dar um CTRL S opa o CTRL S não está mais funcionando nem o CTRL R é o CTRL R também não está funcionando o fato da gente ter entrado aqui no modo de teclas do VI também altera esse comportamento então esse aqui para sair o que a gente utiliza para fazer buscas no VI para iniciar uma busca seria a barra para fazer o search down olha lá embaixo o mesmo menu do search down e a interrogação para fazer o search up são as teclas que a gente utiliza no VI para fazer busca o funcionamento é exatamente o mesmo mas só mudou a tecla utilizada para isso tá certo este aqui para sair e que para sair desse buffer agora sim vamos conferir lá nos nossos slides o que que falta a gente dizer bom é exatamente isso que a rigor o modo buffer é o modo copy mas é preciso executar esse comando aí 7w-g mode keys vi o vi é uma das opções existe uma opção para o modo de teclas do imax mas eu sinceramente eu não sei e eu acho isso aqui extremamente mais prático né não em comparação ao imax em comparação a forma padrão de fazer as coisas no do do tmux então usei gostei e aderi a ideia já está no meu arquivo de configurações para que sempre seja executado dessa forma enfim também falamos do início aqui o page up e page down para entrar no modo copy e rolar a área visível não é bem assim que funciona depende do programa que você está executando né se você tiver um programa onde haja coisas abaixo linhas abaixo do ponto do cursor tudo bem na linha do comando o page down ou page up pode não funcionar depende de em que ponto você está da sua seção do shell agora as teclas de movimentação e direção page up e page down só funciona se você não tiver no modo vi vocês viram agora há pouco mas as teclas hjkl gg por exemplo o comando gg o comando g maiúsculo também substituem o page up e o page down as teclas de circunflexo e cifrão substituem o home e o end respectivamente ainda para fazer cópia espaço inicia a seleção enter copia a seleção ex que cancela a seleção e o fecha colchetes cola faz a colagem no buffer e o menu com o igual agora sim só para empacotar aqui por falar nesses menus nós já vimos o prefixo w que é aquela árvore expandida de janelas e seções o prefixo s faz exatamente a mesma coisa que o prefixo w só que todas as seções vêm como árvores fechadas então você só tem uma lista de nomes de seção mas tem lá a teclinha mais faz com que a árvore seja expandida da mesma forma que o mais numa janela no menu de árvore expandida de janelas faz com que a gente visualize na árvore também os painéis isso nós vimos aqui hoje nessa segunda parte e finalmente uma dica a mais que você pode circular entre as seções se você não quiser usar o prefixo w ou o prefixo s você pode utilizar o prefixo abre parênteses fecha parênteses para circular entre as seções tá joia bom eu sei que ficou longo e parece que o final foi corrido mas dá uma olhadinha nos últimos 15, 20 minutos desse vídeo porque o assunto é muito extenso mas ele precisa que você visualize na prática essas coisas acontecendo para você entender como que funciona se você olhar naquele cheat sheet que eu passei para vocês você não vai entender como funciona o processo de cópia e cola e quais são as dependências para que funcione do jeito que está naquele manual naquele pequeno guia tá certo? e antes de terminar como sempre vão aí os nossos contatos lembrando também que você pode manter contato com a gente tirar suas dúvidas através da sala DEB-XP na rede Matrix e da sala DEB-XP no IRC as duas estão conectadas por uma ponte então o que você escreve no IRC fica visível na rede Matrix agora só toma cuidado porque o que você escreve no IRC na sala do IRC quando você volta duas horas depois três horas depois ou no dia seguinte não está lá mais à disposição uma eventual resposta que você tenha tido então eu recomendo fortemente que você faça uma conta na rede Matrix e busque por lá a sala DEB-XP e faça parte da nossa comunidade também se você não tem muita intimidade com isso se você ainda não sabe como utilizar a rede Matrix entra lá no DEB-XP comunidade no Telegram que o pessoal ajuda você mostra como é qual é o programa qual é o site que você pode acessar para fazer a sua conta e entrar na sala DEB-XP ok também estamos testando uma outra forma de contato que é a nossa lista de e-mails que é na freelistes.org que é esse endereço que vocês estão vendo aí https freelistes.org barra list barra DEB-XP e por lá nós vamos exercitar e talvez até resgatar um pouco do hábito de escrever e ler textos um pouco mais longos mais aprofundados sobre vários assuntos relativos ao software livre e até sobre os temas que nós tratamos nos nossos vídeos bom finalizando esse recado eu tenho que lembrar que também que nós temos alguns sites importantes da comunidade DEB-XP para começar o DEB-XP.org que é um blog colaborativo não é um blog do Blau por isso que eu tenho separado o BlauAraújo.com para assuntos mais ligados ao meu trabalho não necessariamente relacionados com os projetos da comunidade DEB-XP mas a comunidade DEB-XP em si tem a sua base em DEB-XP.org de lá que sai por exemplo o nosso ESC a nossa plataforma de perguntas e respostas onde você entra faz a sua pergunta e toda a comunidade se reúne para tentar ajudar e tirar a sua dúvida bem parecido com o ESC Ubuntu ou com um Stack Overflow são plataformas semelhantes dessa mesma modalidade além disso lembramos que já há algum tempo nós estamos publicando as nossas lives de segunda no DEB-XP.org barra podcasts e assim você pode acompanhar por áudio depois da transmissão evidentemente todos os papos que rolaram nas lives de segunda e a todos que assistiram esse vídeo até o final que acompanharam esses dois vídeos da série do guia de sobrevivência no T-Mux o guia básico de sobrevivência no T-Mux o meu muito obrigado se você puder compartilhar esse vídeo principalmente divulgar o link no Odisse eu agradeço demais e a qualquer momento a gente volta com mais novidades um grande abraço para todos e até a próxima